Olá, meus queridos amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Aqui é o tio Spook, o vulgo Rodrigo, o Rodrigo vulgo, o tio Spook. E hoje trago a vocês mais um podcast, mais um ensinamento, um aprendizado, mais uma aula para vocês tomando como base um livro, uma citação, uma obra, um artigo científico que nós achamos interessantes trazer para elucidar todo o contexto do canal. Sentem-se e acomodem-se porque tem muita coisa legal a ser aprendida a partir de agora. No islamismo, o destino das almas depois da morte depende do tipo de vida que a pessoa levou. Os justos são aqueles que conservam a fé, fazem boas ações, seguem as regras e transmitem o seu conhecimento religioso ao menos sábio e afortunados. Os injustos são os incrédulos cheios de pecados que desafiam Allah, embora Allah seja misericordioso e perdoe os pecadores arrependidos se forem sinceros. A vida após a morte começa na sepultura. As almas conscientes dos justos são visitadas pelos anjos da misericórdia, e as almas dos ímpios pelos anjos da punição. Os anjos questionam a alma sobre a vida terrena, as suas ações e a força de sua fé, preparando-a para a ressurreição e seu envio final ao paraíso e ao inferno. No dia do juízo final, todos que já viveram serão ressuscitados em seu corpo físico, original e chamados a prestar contas. Aqueles que foram mártires do islamismo vão diretamente para o paraíso. Todo o resto vai responder pelo que praticou em vida e ser enviado ao paraíso ou ao inferno. O paraíso, nessa crença, são dois jardins de beleza transcendental, onde todos os desejos físicos e anseios espirituais são sempre satisfeitos, e ninguém jamais pode ficar entediado com a visão de Allah sendo o maior tesouro. O inferno é considerado um lugar com sete portais, todos levando a um tormento eterno de tortura e no fogo para o corpo e a alma. O filósofo e teólogo islâmico Avicenna Il-Sina, que morreu em 1037 d.C., escreveu extensivamente sobre medicina, física e uma ampla gama de assuntos científicos e metafísicos. Ele acreditava que a alma era um ser incorpóreo, mas muito real, criado do espírito ativo, que passou a existir quando um corpo com o temperamento certo para recebê-lo também veio à existência. Ele acreditava que a alma era estruturada de maneira como Aristóteles tinha acreditado, mas as semelhanças terminavam aí. Para Avicenna, o corpo e a alma estavam intimamente ligadas, mas a alma sobreviveu à morte do corpo, uma vez que era tanto imortal quanto indestrutível. O renascimento e reencarnação, porém, na verdade não existiam na concepção da alma de Avicenna. Em vez disso, a alma ia para o paraíso ou para o inferno, dependendo da vida. A alma, daqueles que conheciam as coisas do corpo ou se importavam apenas com elas, sofreria depois que ela não existisse mais, enquanto a alma intelectual seria recebida no paraíso compartilhado com seus iguais. O potencial de melhoria significativa que era possível atingir, a perfeição. Aquelas raras almas que alcançavam a perfeição na vida existiriam num estado de puro êxtase. Com o destino das almas das pessoas comuns, o inferno parecia mais provável do que o céu, gravado na pedra por São Tomás de Aquino, no século XIII. Não é nenhuma surpresa que hereges, pagãos e céticos procurassem outras veredas espirituais que levassem a outro destino que não fosse a da nação eterna. A alvorada do Renascimento começou por volta de 1439, quando o governante Florentino Cosmo de Médici se encantou com o tesouro da literatura antiga, trazido para sua corte por um erudito bizantino, o gemisto pletão. Daí em diante, antigas crenças, deuses, pagãos e poderes sobrenaturais animaram o mundo renascentista. Os neoplatônicos foram redescobertos e religiões de mistérios floresceram. Essa foi uma época em que a alma foi novamente valorizada. A alquimia floresceu na Europa renascentista e remonta até o século III d.C., época do místico e alquimista grego Zózimo de Panópolis, cujas obras foram também traduzidas para o árabe, já que ele era egípcio. As expressões transformar chumba em ouro, pedra filosofal e elixir da vida vieram, todas elas da tradição alquímica que cresceu e se desenvolveu ao longo de milênios, até o século mais ou menos XVII d.C., quando foi suplantada pela sua sucessora, a ciência da química. A nova ciência, porém, embora em dívida com a arte mais antiga, abrangia apenas as qualidades físicas dos elementos, enquanto a alquimia ia muito além. O elixir da vida era procurado para estender a vida do praticante, e a imortalidade parecia ser o principal objetivo da alquimia. Teoricamente, ela permitia que o alquimista tivesse mais tempo para purificar e aperfeiçoar a sua alma. Todos os termos e procedimentos alquímicos tinham dois significados, o físico e o espiritual. A transformação de metais básicos em ouro aplicava-se tanto à alma humana quanto aos elementos químicos e enfatizava a necessidade da alma de aspirar a um estado superior e mais nobre, para, por fim, se unir ao divino e se tornar perfeita. Uma tradição secreta, a alquimia foi uma parte muito importante das crenças esotéricas do Egito helenístico de cerca de 300 até 30 anos antes de Cristo. Acreditava-se que suas raízes estavam no Egito antigo e tinham muitas associações com a sabedoria esotérica, conhecida como hermetismo. Bom, o lendário sábio Hermes Trimegistus, supostamente anterior a Moisés, foi mencionado pela primeira vez no século I d.C. pelo historiador e escritor Plutarco, que morreu 120 anos d.C. e mais tarde foi reverenciado pelos neoplatônicos, como Lâmblico e Porfírio, do século III d.C. Embora os ensinamentos herméticos tenham sido guardados e promovidos em Arran, um centro de astrologia e magia na Pérsia, durante a Idade das Trevas, o hermetismo só foi verdadeiramente introduzido na Europa em 1460. Foi então que o monge peregrino do Oriente levou para Florença o texto conhecido como Corpus Hermeticum, posteriormente traduzido pelos estudiosos e místico Marcílio Ficínio. Graças ao interesse da família Médici que estava no poder, Ficino também redescobriu Platão e reivindicou os direitos de Platão, juntamente com os do neoplatonista Plotino e outros textos herméticos que eram a chave para o autoconhecimento. A crença de Ficino, de que a alma humana era a própria divina, estavam no cerne do pensamento renascentista e também do hermetismo. O hermetismo considerava a alquimia um dos três elementos necessários para a grande obra do reencontro com Deus. Os outros eram a astrologia e a teurgia, que seria realizar milagres com a assistência sobrenatural. Assim, embaixo como em cima, um dos princípios básicos da tradição hermética, muitas vezes conhecida como a lei das correspondências, assim ensina que qualquer coisa que aconteça no plano de existência, seja físico, mental ou espiritual, também acontece em todos os outros. Um exemplo pode ser visto na astrologia, em que as posições e trânsito dos planetas supostamente refletem a vida, a característica das pessoas, na Terra. Isso pressupõe que o divino está em tudo o que existe, assim como se compõe de tudo o que existe. O microcosmos é o homem e o macrocosmos é o universo. Dentro de cada um deles encontra-se o outro, e por meio da compreensão de um, o ser humano pode compreender ambos. Os praticantes do hermetismo tentavam se libertar do ciclo de reencarnações por meio do entendimento verdadeiro e perfeito da natureza, da alma e de Deus. Nesse sentido, a natureza, a amor das mestras e aqueles que buscam se unir com Deus, tentam levar uma vida criativa, trabalhando em sintonia com os poderes de forças naturais e sobrenaturais. A alma individual é simplesmente uma centelha da alma do mundo, e, portanto, o entendimento da própria alma é a chave para o entendimento de tudo o que a alma do mundo é e sabe. A revitalização do pensamento da Antiguidade e do Renascimento, seus principais humanistas e passionistas da arte, magia, o divino na natureza, a influência das estrelas dos planetas foi totalmente subvertida pela alvorada da nova era em que ocorreu a iluminação e nascimento da ciência moderna. Durante a era da iluminação, do mais ou menos início do século XVII até o fim do século XVIII, XIX, a alma se perdeu entre o dogma científico, o pensamento racional e os problemas que a religião ortodoxa agora confronta à luz do pensamento pragmático. Figura principal desta época, muitas vezes considerado o pai da filosofia moderna, o filósofo alemão Immanuel Kant, que morreu em 1804 d.C., acreditava que a razão era fonte da moralidade. Ele argumentava que, visto que todas as nossas experiências eram filtradas pelos nossos sentidos, talvez nunca pudéssemos realmente ter uma compreensão objetiva do mundo. Seguiu-se, logicamente, que toda a nossa bondade, a nossa bússola moral e, inversamente, qualquer mal que pensemos ou façamos vem de dentro, não é ditada de fora. Kant argumentava que nunca poderemos saber se Deus existe ou se Ele não existe, mas, para nos tornarmos criaturas com moral, ou pessoas que trabalhem pelo menos pelo bem comum, devemos agir como se Ele existisse. Deus torna-se o efeito, não a causa, e a busca da moralidade concedida por Deus dá propósito à vida humana. Para Kant, a vida após a morte era necessária como uma recompensa pelo bem, mesmo que não fosse possível provar a imortalidade da alma. Por mais de 200 anos, a razão, a ciência e a medicina, as teorias evolutivas e as descobertas científicas deixaram de lado o mundo espiritual. Muitos grupos esotéricos secretos, como os hermetistas, viviam na clandestinidade. No entanto, com o crescente movimento europeu rumo ao romantismo na arte, a literatura e na música, em meados do século XIX, ideais espirituais começaram a vir à luz mais uma vez. Escolas de mistérios floresceram e muitas delas continuaram a promover a alma, ou o espírito, ou até mesmo ambos. O termo teosofia, que significa divina sabedoria, estava em uso já no século III a.C. e era originalmente usado como sinônimo de teologia. Foi somente no Renascimento que ele adquiriu a sua própria definição, mas tornou-se mais conhecido em associação com Helena Blavatsky, que morreu em 1891 d.C., uma das cofundadoras da Sociedade Teosófica de Nova Iorque. Fraternidade Universal é um princípio da teosofia moderna. O mais básico princípio é que todas as religiões são apenas expressões diferentes da mesma fonte, que tudo é cíclico e que o propósito da nossa existência é desfrutarmos de uma grande aventura. A alma individual é eterna, consiste numa essência espiritual interior, encerra tudo o que é bom e vale a pena preservar, e é cercada de uma camada externa que é egoísta e transitória. Na morte, essa concha se dissipa e a alma interior é absorvida pela alma do mundo, de modo parecido com o animamundi de Platão, que desfruta da pura alegria e realização do absoluto. Depois de um período, a alma sente necessidade de viver a experiência carnal novamente e volta a nascer. Vivência inconstáveis mortes e renascimentos até aprender tudo o que a Terra tem a ensinar. Então continua repetindo o ciclo em outros planetas. Edgar Cayce foi um médium americano do início do século XX. Suas previsões e alegações acabaram por fazer dele uma celebridade, chegando a ofuscar seu trabalho mais importante e seu interesse pela vida após a morte. Cayce acreditava piamente no que é conhecido como transmigração ou evolução da alma após a morte. De acordo com ele, depois da morte, as almas vivem em diferentes reinos, relacionados com planetas do nosso sistema solar. Elas, na verdade, não vivem na superfície dos planetas, mas em níveis espirituais representados por esse planeta. A alma não experimenta necessariamente todos esses reinos, e a reencarnação ocorre não só no plano terreno, mas também em outras esferas entre as reencarnações da Terra. Existiram nove reinos, equiparados aos nove planetas da astrologia. O primeiro, simbolizado por Saturno, seria um nível para a purificação das almas. Esse reino seria um novo recomeço. O segundo, o reino de Mercúrio, nos dá a capacidade de considerar os problemas como um todo. Daí se origina o discernimento mental para a virtude, a bondade, a beleza, os mistérios das forças universais e o desenvolvimento da alma. O terceiro, dos nove reinos da alma, é regido pela Terra, está associado aos prazeres terrenos. O quarto reino é onde descobrimos o amor e é regido por Vênus. O quinto reino é onde nos deparamos com as nossas limitações e é regido por Marte. O sexto reino é regido por Netuno e é aí que começamos a usar os nossos poderes criativos para nos libertar do mundo material. O sétimo reino é simbolizado por Júpiter, que fortalece a capacidade da alma de descrever situações, analisar pessoas, lugares, coisas e condições. O oitavo reino da vida após a morte, regido por Urano, desenvolve a habilidade parapsíquica e reino para desenvolver extremos e o extremismo dentro de uma alma. Além disso, uma alma pode passar a ter interesse pelo ocultismo e pelas forças místicas desse reino e desenvolver a clara evidência, a clara audiência, a clara ciência, sem precisar do contato físico com experiências no corpo mental. Esse reino incentiva um interesse nas coisas espirituais. Quem se acreditava que todos os médiuns da Terra passavam um período neste reino antes de reencarnar na Terra? O nuno reino da vida após a morte é simbolizado por Plutão, o reino astrológico do inconsciente. O reino final da vida após a morte é fisicamente representado não por um planeta, mas pela estrela Arcturus. Esse reino é um lugar transitório onde as almas optaram por viajar para outros reinos e para outros sistemas solares. Mas não se trata de uma viagem astral, propriamente dita, mas a libertação da alma para a eternidade. Por isso, é um reino que abre as portas do nosso sistema solar para o cosmos. Bom, meus amigos, este foi mais um capítulo, mais um episódio desse incrível podcast, conhecido como a Bíblia da vida após a morte. Espero que vocês tenham gostado. Espero vê-los também nos próximos episódios. Não deixe de acompanhar mais um capítulo desse incrível podcast. E só lembrando, para aqueles que realmente procuram e precisam de ajuda, tratamentos direcionados às suas limpezas de casas ou tratamento para suas enfermidades, para doenças físicas, mentais, emocionais, espirituais, kármicas ou o que for, devem encaminhar sua solicitação única e exclusivamente para limpezadecasas.gmail.com Para aqueles que querem tornar-se membros, nós temos o programa Seja Membro. Basta clicar dentro da própria plataforma do YouTube e que você contribui com R$8,00 para nos ajudar dentro desse projeto e continuar caminhando dentro da plataforma. Além, obviamente, do sistema de doação pelo próprio PayPal. Além disso, nós temos a nossa lojinha casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos episódios e nos próximos vídeos. E bons sustos a todos nós.